Olá pessoal, aqui é a Mel e no vídeo de hoje eu vou falar sobre um livro que eu estava com muita vontade de ler desde o ano passado, que foi quando ele foi lançado lá fora e quando eu fiquei sabendo da existência dele, que é o Três Coroas Negras. Essa aqui é a edição brasileira e eu fui convidada pelo pessoal da Globo Out para ler o livro e para compartilhar com vocês o que eu achei dessa história. Então eu quero aproveitar esse momento para agradecer a Globo Out pelo exemplar que eles enviaram para mim, também pelos mimos que eles mandaram, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, e também por apoiar o meu trabalho patrocinando esse vídeo. Três Coroas Negras é um jovem adulto de fantasia que se passa na ilha de Fenberg. A cada geração nascem rainhas trigêmeas, ou seja, nascem três rainhas, e cada uma dessas rainhas é agraciada com uma dádiva. Então nasce uma rainha que é elementarista, uma que é naturalista e uma que é envenenadora. No momento em que o livro se passa, as três rainhas são a Catherine, que é a rainha envenenadora, a Mirabella, que é a rainha elementarista, e a Arsione, que é a rainha naturalista. Para vocês entenderem melhor como que funcionam essas dádivas, eu vou explicar uma por uma para vocês. Então a dádiva da rainha envenenadora é que ela pode consumir os piores venenos que existem, qualquer tipo de veneno, e isso não vai afetar a saúde dela. Além disso, ela tem um grande conhecimento sobre venenos e ela consegue envenenar as pessoas. A dádiva da rainha naturalista permite que ela tenha controle sobre a flora, ou seja, ela consegue florescer, ela consegue cuidar de toda a natureza, assim, tudo que for da flora ao redor dela, e ela também consegue controlar alguns animais. Inclusive, um desses animais vai ser o seu familiar, ou seja, vai ser um animal que vai funcionar como se fosse uma extensão dela. Então ela vai ter um controle sobre ele, é mais do que um animal de estimação, porque ela consegue controlar os movimentos, o que aquele animal vai fazer. Então se ela está com raiva e ela quiser fazer com que o animal dela ataque alguém, ela vai conseguir fazer porque ela tem um controle sobre o animal. E a dádiva da rainha elementarista permite que ela tenha controle sobre os elementos terra, ar, fogo e água. Então ela consegue provocar tempestades, consegue controlar o fogo, consegue controlar a água, enfim, ela consegue controlar os elementos. As rainhas são criadas juntas até os seis anos de idade. Quando chega nesse momento da vida delas, elas são separadas e elas vão viver em partes diferentes da ilha. Então a rainha envenenadora vai viver junto com os envenenadores, a rainha elementarista junto com os elementaristas, e a rainha naturalista junto com os naturalistas. Durante uma década elas ficam sem se ver. E quando elas completam 16 anos, é hora de descobrir quem que vai ser a rainha que vai governar. Porque apesar de serem três rainhas, só uma delas que vai governar a ilha. Mas não é o povo que vai eleger quem que é a rainha. Elas vão ter que lutar entre elas. E não é simplesmente assim, ah, eu venci na luta, eu vou ser a rainha. Ela vai ter que matar as outras duas irmãs. Então quem vai governar a ilha é a rainha que conseguiu matar as outras duas rainhas. Já faz 100 anos que os envenenadores estão no poder. Ou seja, a rainha envenenadora tem conseguido matar as suas duas irmãs já por várias gerações. Só que dessa vez, a Mirabella, que é a rainha elementarista, ela tem se demonstrado muito mais forte do que as suas duas irmãs. Tanto a Catherine quanto a Arsione não estão conseguindo lidar com as suas dádivas. Não estão conseguindo desenvolver as suas dádivas. Então isso tem preocupado muitas pessoas da ilha por conta de questões políticas. Já que os envenenadores estão há tanto tempo no poder e eles não querem perder o poder. Resumindo, as coisas estão para mudar na ilha. E eu não vou falar mais do que isso para não dar spoilers. Como a autora criou um universo novo e é um universo muito interessante, eu achei o livro um pouquinho confuso no começo. Porque ela precisa nos introduzir em cada um desses grupos. Então ela tem que nos apresentar direitinho o grupo dos envenenadores, o grupo dos elementaristas e o grupo dos naturalistas. Então no começo era muito nome, era muita gente e eu não estava conseguindo associar direito. Eu ficava meio confuso. Principalmente na parte dos naturalistas e dos elementaristas. Eu ficava assim, peraí, mas esse daqui não é naturalista? Ou esse daqui não é elementarista? Então no começo eu achei um pouquinho difícil de pegar a história e de fazer com que a leitura fluísse. Porque era muito nome, muitas informações. E daí eu ficava um pouco cansada, sabe? Sério, eu ficava assim, tipo, ai meu Deus, muitas coisas para lembrar. Mas depois, acho que da página 80, eu devorei o livro. Foi assim, super rápido. Eu terminei em algumas horas a leitura e eu adorei. Eu não conseguia fechar o livro porque eu queria saber logo o que ia acontecer. Depois que eu consegui entender quais que eram os interesses de cada um dos grupos, quem eram as pessoas que faziam parte desses grupos, aí a história foi super rápida para mim. Então se por acaso você se interessou pelo livro, pegou ele para ler e achou confuso as primeiras páginas, os primeiros capítulos, não desista porque depois a história vai rapidinho e é muito bom. Eu não sei se agora que eu expliquei a sinopse para vocês, vocês tiveram essa sensação, mas quando eu fiquei sabendo do que se tratava a história, eu achei que fosse muito claro que eu ia ter preferência por alguma das rainhas e ia torcer por ela. Mas durante a leitura, eu não consegui escolher uma rainha como favorita. Eu achei as três rainhas muito legais e é muito angustiante ver que elas estão nessa situação, que elas vão ter que matar umas às outras. E a gente consegue ver coisas de fora, né? Então a gente consegue ver o que está acontecendo com cada uma delas e elas não, porque elas estão isoladas umas das outras. Então a gente fica assim, meu Deus, ela não sabe que a outra é assim, ela não sabe que a outra faz isso. E aí a gente fica tipo, meu Deus, quando que ela vai descobrir? Será que vai ter algum momento que ela vai descobrir que a irmã dela é assim? Será que ela vai descobrir que tal pessoa está fazendo tal coisa? Então essa é uma sensação muito interessante durante a leitura. Eu não consegui escolher uma rainha favorita e eu estou sofrendo com elas, porque eu quero que as três sejam rainhas. Uma outra coisa que chamou minha atenção de uma forma muito positiva nessa história é que as mulheres são personagens muito fortes. E além de elas serem personagens fortes, existe muita amizade entre mulheres. Então tem muita mulher apoiando mulheres ali. Eu achei muito legal essa mensagem que a autora conseguiu passar. E o final do livro é maravilhoso. Eu não vou falar o que acontece, não vou falar nada sobre o final, só vou falar que ele é tipo, caramba, eu não tinha pensado nisso, eu não tinha pensado nessa possibilidade. É um final realmente surpreendente. Eu fiquei muito feliz com o final e eu fiquei assim desejando já ter o segundo volume em mãos pra conseguir ler e já saber o que ia acontecer. A edição brasileira é capa mole e a imagem da capa é a mesma que tem na jacket da capa americana. Vou colocar aqui pra que vocês possam ver e comparar. O toque da capa é macio e tem verniz localizado na parte das coroas. As páginas são amareladas e a diagramação tá ótima. Como o livro é narrado sob o ponto de vista das três rainhas, uma coisa que me ajudou bastante a não me perder tanto na história é que cada capítulo abre com um símbolo que tem a ver com a dádiva da rainha daquele capítulo. Então os capítulos que são sob o ponto de vista da rainha Catherine, que é a rainha envenenadora, abrem com uma cobra. Os capítulos da rainha Arsione, que é a naturalista, abrem com uma rosa. E os capítulos da rainha Mirabella, que é a rainha elementarista, abrem com um fogo. E agora pra fechar o vídeo eu tenho alguns recadinhos pra dar pra vocês. O primeiro é que quando a editora me mandou o livro pra ler, eles mandaram de presente dois kits, são compostos por três bótons, um pra cada uma das coroas das rainhas, que são as coroas que têm desenhadas na capa do livro. E esse pacotinho aqui que vem com três marcadores de imãs. Como eu recebi dois pacotinhos e dois conjuntinhos de bótons, eu vou presentear um de vocês com esse conjuntinho aqui, que são os três bótons e os três marcadores magnéticos. Então caso vocês tenham interesse em ganhar, avisa aqui nos comentários e coloco o e-mail de vocês nos comentários também, porque eu vou escolher um de vocês pra entrar em contato e presentear. E assim que a pessoa escolhida responder, eu vou enviar os marcadores e os bótons pelo correio pra ela. O outro recado é que no dia 4 de junho, a Pan Gonçalves vai fazer uma live no canal dela pra discutir o livro com vocês. Então eu vou deixar o link do evento aqui embaixo na descrição pra que vocês possam confirmar a participação lá no Facebook. E também pra vocês anotarem todas as informações, como o horário e a data, na agenda de vocês. E o último recado é que aqui embaixo na descrição vocês encontram links pra quem quiser comprar o livro online. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham gostado da recomendação literária. Eu gostei muito desse livro, eu tô muito animada pra ler o próximo. Eu espero que não demore muito pra que isso aconteça, porque eu quero muito saber o que vai acontecer. E se vocês gostaram do vídeo, lembre-se de clicar em gostei e compartilhar, que isso me ajuda bastante. E pra acompanhar as próximas novidades aqui do canal, é só clicar em se inscrever e ativar as notificações. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau!